História de São Lázaro de Betânia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crie em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. A ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus Cristo, é um dos momentos mais impactantes dentre os milagres realizados por Jesus Cristo e que são mencionados nos quatro evangelhos. Segundo João, evangelista, fez Jesus, na presença de seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos. Um fato muito importante é que não devemos confundir o Lázaro de Betânia com o Lázaro mendigo e leproso do Evangelho de Lucas na parábola do Rico e Lázaro. Aquele é um outro Lázaro. Nascido provavelmente no início do século I, em Betânia, na Judéia, atual cidade da Cisjordânia, a vida de Lázaro é carente de informações. Sabe-se que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Esses três irmãos, que são citados algumas vezes pelos quatro evangelistas, tiveram o grande privilégio de ter Jesus Cristo hospedado por mais de uma vez em sua casa. Visto que Betânia fica a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. A amizade de Jesus com estes irmãos é muito forte, pois está escrito no Evangelho de São Lucas uma passagem em que Marta questiona Jesus que repreenda sua irmã Maria para ajudá-la nos afazeres da casa. Ela diz, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Ora, Jesus era uma personalidade muito importante que estava ali em sua casa. Quem, em sã consciência, a não ser aqueles que perseguiam a Jesus, iriam chamar a sua atenção? Para mim, neste versículo fica bem claro o quanto os irmãos de Jesus eram amigos. Um outro exemplo que temos desta forte amizade entre eles é a própria ressurreição de Lázaro, escrita no Evangelho de João. Jesus é avisado por recado das irmãs Marta e Maria que Lázaro está muito doente. Mas a esta notícia Jesus responde, Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Dito isso, Jesus demorou ainda quatro dias para ir até Betânia visitar o doente Lázaro. Quando ficou sabendo da vinda de Jesus, Marta foi ao seu encontro e disse, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu-lhe, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisso? Jesus ainda não havia chegado à aldeia. Quando Maria chegou, lançou-se aos pés de Jesus e repetiu o que a irmã havia dito, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus perguntou, Onde o pusestes? E tomado por profunda emoção, Jesus chorou. Vendo isso, os judeus, que estavam perto, comentaram entre si sobre como Jesus amava aquele que havia morrido. Jesus foi até o sepulcro onde Lázaro estava sepultado e mandou que tirassem a pedra que fechava o túmulo. Marta o advertiu, dizendo que já cheirava mal, pois fazia quatro dias que o corpo estava ali. Mesmo assim, a pedra foi removida da entrada do túmulo. Jesus olhou para o alto e fez uma oração para que todos que estavam ali ouvissem, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Dito isso, exclamou, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Após este fato, Lázaro também foi perseguido. Afinal, ele era mais uma prova viva dos milagres de Jesus Cristo. Uma antiga tradição divulgada entre os séculos XI e XII afirma que sem opção, Lázaro fugiu de barco com suas irmãs Marta e Maria pelo mar Mediterrâneo. Seguiu até a costa da França. Lázaro se dirigiu a Marcélia, onde teria sido proclamado o primeiro bispo daquela cidade. Mas há uma outra versão, historicamente, mais aceitável. Diante dessa perseguição por parte dos judeus e dos sumos sacerdotes, Lázaro fugiu para a ilha de Chipre, onde encontrou os apóstolos Paulo e Barnabé. Lá foi ordenado o primeiro bispo de sítio, atual Larnaca, de acordo com relatos históricos de Santo Epifânio, que entre os anos de 367 e 403, foi bispo de Constância, Antiga Salamina, também em Chipre. Lázaro viveu por mais 30 anos após sua ressurreição e teria morrido de velhice. Por ter morrido duas vezes, existem dois túmulos de São Lázaro. Ambos são locais de peregrinação. Um fica em Betânia, atual Al-Lazari, que significa lugar de Lázaro. Este local é na Cisjordânia, Terra Santa, onde Jesus o ressuscitou. O outro fica na igreja de São Lázaro, em Larnaca, na ilha de Chipre. No início dos anos de 1970, foram feitas obras de escavação na igreja e o segundo túmulo de Lázaro foi encontrado. No mármore estava escrito Amigo de Cristo. Assim como na Terra Santa, o local é aberto para visitação dos peregrinos. Nesta mesma igreja também estão algumas relíquias do santo. São Lázaro de Betânia, o Amigo de Jesus Cristo, é festejado no dia 17 de dezembro. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha. Assim estará ajudando na divulgação desta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sempre que houver um novo vídeo, você será avisado. Venha conosco fazer parte desta expedição sobre as histórias dos santos católicos. Conheça também nosso site santo-nosso-de-cadadia.com.br E aí E aí E aí E aí